Música Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e morada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Fui embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita Que me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Nosso amor já foi bonito Um foi ter casa bonita E entre sonhos que tivemos E o outro amar eternamente 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 Fui seresteiro E o outro amar eternamente Fui ser esteiro das noites E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Enquanto eu cantava Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E o outro amar eternamente E entre a penumbra E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta E nela a palavra a Deus Fui seresteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui seresteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vento alvorecer Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Cantei vento alvorecer Cantei vento alvorecer Cantei vento alvorecer Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos meu respiro E os corpos tão molhados de vontade Vem se eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Se era acordar nos beijos teus Ser o dom nunca seja o seu Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos respir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Deixa eu te querer E as noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dom nunca seja o seu 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 Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo ter Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo de antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Tentando te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo de antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Tentando te ver de novo Tentando te ver de novo Tentando te ver de novo buscar a minha paz Por isso quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Na hora do adeus Na hora do adeus Quebra esse gelo do meu coração E perguntou por que Mas eu não respondi Só pra não te acender Eu disse adeus e saí Saí da sua vida, eu só apresentava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra cantar Mas a sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais e agora é sua Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três E me perguntou por que Mas eu não respondi Só pra não te acender Eu disse adeus, adeus, adeus E saí Saí da sua vida, eu só apresentava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra cantar Saí da sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais e agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três É que na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não me desculpou Ao ver chegar o fim O fim As andorinhas voltaram E eu também voltei Usar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos anorinhas Que vem, que vem A procura de amor Às vezes volta cansado E dá machucado Mas volta pra casa Arrindo as suas asas O que é que ficou E agora sozinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em quando Vou fazer felicidade Porque na verdade Uma dorinha Eu amo sozinha Vai ter Eu sei você, companheiro Você é sua casa Que é brava Eu também, companheiro As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar o velho ninho E um dia que deixei Nós somos anorinhas Que vem, que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Contei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Nós somos anorinha Que vem, que vem Que vem, que vem A procura de amor As vezes volta cansada Às vezes volta cansada Não faz verão Não faz verão Não faz verão Amor 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 tão bonito Amor tão bonito Demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje eu tô tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Pra aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Hoje eu tô sozinho Hoje eu tô de amor E hoje eu tô tão só Eu tive um amor Não dá pra esquecer As marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte Diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima E só faz lembrar Encontra a vontade A gente tem nem apagar Não dá pra esquecer Um beijo De uma paixão Não vou te separar Teu corpo Do meu coração Por isso Mendo pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o verde De uma paixão Não vou te separar Não vou me separar De um corpo Do meu coração Por isso Por isso O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu E tudo que faço Vou criar errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor pra não Seguir o caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca a briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Se não quer entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu mal sentindo Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você resistir Só eu que ouve Ai, não, eu digo Só você não é Oh, eu vou lá Cascão E tudo que faço Você acha errado E o que você quer Não é certo pra mim É melhor pra não Seguir o caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Continuar assim Você pode ir Você pode ir Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu que ouve Pra mim não existe Só você não é E ver o problema Eu vou te ver 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 Vai, deixa aí Um minuto Vai pra futeia Eu vou te ver 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 Agora com você! É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio Tira o pé do chão! É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio E de semana o coração se agita Eu me arrumo e me perturbo todo Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rodo Trago a morena pra junto do tempo Vem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do salão É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio É bailão que eu tenho todo o meio É bailão, é rodeio Peça de pião que eu tenho todo o meio É bailão que eu tenho todo o meio É bailão que eu tenho todo o meio É bailão que eu tenho todo o meio Com o vestido vermelho Corre perigo Duvido que vai passar partido Quem é chamado de garanhão Eu preciso dar o jeito Na minha louca paixão A cunhada é uma sereia É brasa em meu coração É brasa em meu coração Sua irmã no meu pé Fazendo a marcação Não me responsabilizo Posso perder o juízo É carga demais pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo É um avião que está na minha pista É uma loucura É muita paixão Eu estou carente Você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar partido Quem é chamado de garanhão Querida, esse nosso amor Seja como for Não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente Amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido É a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados Por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver Sempre numa boa Agora Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito Paixão tem daí Meu bem Meu bem Estou convencido Que mesmo Amando escondido A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar Amando escondido Amando escondido Amando escondido Amando escondido Se o beijo Se o beijo Se o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retado E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prada Em coito Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz Lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa Retrado E cheio De medo Todo Apavorado Pensando No que Vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prata Incloido Que bate E desmonta Tanto Tanto, tanto pedi Tanto implorei Nosso amor Era forte Um amor Tão sincero Você não quis ficar Dizendo que esse amor Não lhe dava prazer Deixou Deixou essa casa Tão desarrumada Não falou em volta Hoje pede perdão Perdão Não lhe darei Se eu tivesse partido Nem que orgulha matasse Não me deixava voltar Foi bom sua partida Seu sonho acabou Agora vem feito anjo Mas já é tarde Acabou o meu amor Agora é tarde Já dissemos adeus Vou seguir meu caminho Deve seguir o seu Deve seguir o seu A realidade Você mesma quem quis Teve sua liberdade Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Teve sua liberdade Dizendo que Dizendo que esse amor Não lhe dava prazer Teve sua liberdade Deixou essa casa Tão desarrumada Não falou em volta Hoje pede perdão Hoje pede perdão Perdão Não lhe darei Se eu tivesse partido Nem que orgulha matasse Não me deixava voltar Foi bom sua partida Foi bom sua partida Seu sonho acabou Agora vem feito anjo Mas já é tarde Acabou o meu amor Agora é tarde Já dissemos adeus Vou seguir meu caminho Deve seguir seu Na realidade Você mesma quem quis Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz E não foi feliz Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Não tem mais solução Amar é bom demais E quando a gente faz Faz bem pro coração Mas eu não sei porque Que foi acontecer Comigo essa loucura De pensar De pensar que está direito Dois amores em meu peito Tenho uma paixão tão pura Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume Um saudade, outro ciúme Um é o sol, outro é o verão Dois amores e uma paixão Eu nunca vou saber Eu nunca vou saber Na hora do presente Qual que eu gosto mais Quem pode censurar Meu jeito de gostar Dizer que estou errado Acho que sou mesmo assim Acho que sou mesmo assim Posso estar dentro de mim Duplamente apaixonado Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume Um saudade, outro ciúme Um é o sol, o outro é o verão Barracão divino Sem perlhado Sem pintura E lá nem Barracão É banal Lá não existe Felicidade E arranha o céu Pois quem mora Lá no morro Já vem de pé No fim do céu Tem alvorada Tem passarada Ao morrer Sinfonia E guardais Anunciando O anoitecer E o morro em dia No fim do dia É uma prece Ave Maria E o morro em dia No fim do dia É uma prece Ave Maria Ave Maria Maria E quando o morro Escurece Eleva tanto O cance Ave Maria Ave Maria E o morro em dia No fim do dia É uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando o morro Escurece Eleva tanto E quando o morro em dia Ave Maria Ave Maria Amém Amém Amém